A operação da Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Simonésia. O suspeito foi preso por meio de um mandado judicial e o Miguel vai repercutir essa ocorrência aqui com a gente. Por favor, Miguel. Pois é, Nico, Simonésia também é outra cidade que sempre é destaque aqui pela TV Leste, infelizmente pelas ações criminosas. Mas desta vez, a operação da Polícia Militar movimentou o bairro Nossa Senhora Aparecida, onde foi cumprida uma ordem expedida pela Justiça. Portanto, um homem de 44 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Durante os trabalhos no imóvel dele, a Polícia Militar apreendeu algumas sacolas contendo maconha. Inclusive, como a gente vê aí na tela, maconha hidropônica, que é aquela que é cultivada em casa à base de água. Portanto, após todos os trabalhos lá na cidade de Simonésia, o homem e os materiais foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas todas as medidas necessárias. Nico? É, tá aí. Maconha hidropônica. Doideira, né, pessoal? Produz isso pra tudo que é lá. Simonesia? O Miguel tá falando aqui, tá sempre no noticiário, mas a gente fica assustado, né, com as cidades pequenas, assim, um povo aconchegante, povo bom, e as ocorrências de drogas vão acontecendo também por lá. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. E aí E aí E aí E aí Tchau.